Olá, eu sou Adriano Bueno, sou candidato a vereador na cidade de Campinas. Meu número é 13020, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Meu candidato a prefeito é o Márcio Pochma, número 13, também do Partido dos Trabalhadores. O papo hoje é sobre o direito à cidade. É sobre isso que eu quero falar com você, é uma questão muito importante que tem que ser pautada nessas eleições, que muitas vezes acaba sendo esquecida ou relegada a segundo plano. Todos nós temos o direito de usufruir da nossa cidade, a cidade é nossa, mas tem uma parcela da nossa cidade que não pensa assim, que pensa que a cidade é só para ela. Uma parcela da cidade, mais especificamente uma burguesia, a elite, uma classe dominante na cidade de Campinas, pensa na maioria, no povo campineiro, no trabalhador principalmente, essa minoria pensa na maioria só como mão de obra nas suas empresas para produzir e também como consumidores para comprar aquilo que é produzido nessas empresas. Ora, essa lógica é muito ruim porque ela nos desumaniza, a gente acaba existindo só para produzir e para consumir. E veja que contradição, a maioria da cidade de Campinas existe para produzir riqueza para uma minoria na cidade de Campinas. O trabalhador, ele é reduzido a ser uma fonte de lucro para o burguês. O povo só serve para gerar lucro para a classe dominante. Isso é muito cruel. E é por conta desse tipo de concepção que a cidade está abandonada da maneira que ela está abandonada. Não há cuidado com as praças, por exemplo. Quando tem a praça, não tem banco. Porque não interessa para eles o convívio social. Eles têm os seus espaços privados de convívio social. Agora, os espaços públicos que são usados pelo povo, eles não se interessam em tomar conta. Porque a maioria das pessoas que está no poder, seja na Câmara Municipal, seja nesse governo atual, são pessoas que pertencem à classe dominante e que querem implementar um projeto da classe dominante. Isso precisa ser dito. Eles não querem que o transporte funcione na cidade de Campinas 24 horas ou que o ônibus seja barato, subsidiado, para que as pessoas tenham o direito de circular na cidade de Campinas. O que eles querem é um transporte que sirva para levar as pessoas para trabalhar e para levar de volta para casa. Fora disso, eles querem que a gente fique passivo na frente da televisão, assistindo televisão e que a gente durma para descansar, para trabalhar no outro dia, porque é para isso que a gente serve, para trabalhar. Ora, eu acho que nós somos mais do que um instrumento para produzir riqueza para a elite da cidade de Campinas. Nós somos, acima de tudo, seres humanos. Então, a gente gosta de esporte, nós queremos ir ao teatro, nós queremos ir ao cinema, nós queremos ver orquestra sinfônica. Mas nós queremos ouvir o funk também. Quando a gente vai pensar nas iniciativas que foram tomadas na cidade de Campinas no último período, a repressão contra o carnaval, por exemplo, que é uma festa popular, a maior festa popular do país, a mais tradicional, talvez, do nosso país, a própria lei do pancadão. A lei do pancadão é especialmente perversa, porque ela tem um destinatário muito objetivo. São os pobres, os pretos, os moradores da periferia da cidade de Campinas. A lei do pancadão é feita para eles. Ela não é feita para proibir o excesso de barulho ou para garantir o silêncio em determinado horário, como a lei do silêncio. Não, a lei do pancadão, ela é feita, ela foi elaborada contra um gênero musical, contra uma parcela específica da cidade de Campinas. A imprensa campineira, inclusive, produziu muitos textos sobre isso que reforçavam a visão preconceituosa da maioria dos nossos vereadores. Ora, nós temos que ter na Câmara Municipal de Campinas um vereador que pense diferente sobre tudo isso. Nós temos que discutir o planejamento urbano, que não deve ser um assunto exclusivo de técnicos ou exclusivo do governo. Todo cidadão na cidade de Campinas tem que ter o direito a discutir o planejamento da cidade. Participação popular não é forte desse governo. Nós vamos ter que impor isso na marra, através da nossa luta dentro do Legislativo, através da luta dos movimentos populares na rua. O Legislativo é apenas mais uma trincheira onde nós podemos pautar esse debate. É por ter uma visão que vai na contramão dessa visão que está estabelecida hoje na cidade de Campinas, para nadar contra a corrente, que eu quero estar no Legislativo Municipal. Para defender como prioridade para a população de Campinas políticas públicas de cultura, de esporte e de lazer. Essas políticas são fundamentais e não vai haver uma cidade democrática, uma cidade que a gente se aproprie dela, que seja voltada para a sua maioria e não apenas para uma parcela dessa cidade, que consome esporte como produto, como mercadoria dentro de um clube privado, que consome cultura dentro de um shopping center. Não. Nós queremos que a cultura ocupe as praças, ocupe as ruas como política pública, gratuita e de qualidade. É esse o debate que nós queremos fazer dentro da Câmara Municipal. Se você tem acordo com isso, gosta da ideia e quer participar, peça o seu voto. Meu número é 13020, Adriano Bueno, para vereador, pelo Partido dos Trabalhadores. Meu candidato a prefeito é o Márcio Pochmo, número 13. 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 Márcio Pochmo, número 13.